Já vai, já vai. Bom dia, hoje é dia 1º de janeiro de 2020, quarta-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Então, esse é o 18º vídeo da série Passagens Engraçadas da Bíblia. Para quem chega agora a essa série, por meio desse vídeo, vou aqui explicar a origem dela. Há três semanas, precisamente no dia 9 de dezembro do ano passado, agora a semana passada, não é? O mês de dezembro. No dia 9 de dezembro, estava eu em Fortaleza, capital do Ceará. E ali, eu fiz um vídeo com o título A Passagem Mais Engraçada da Bíblia para mim. Naquele vídeo, recebi inúmeros comentários. Vários internautas escreveram, mostrando qual a sua passagem bíblica preferida. Como eu gosto de trabalhar com comentários de pessoas que frequentam minha página, então resolvi fazer uma série, pegando ali alguns dos comentários com passagens bíblicas ali mais engraçadas. E aí está a razão da existência dessa série aqui, certinho, gente? Então, nesse vídeo, vou trazer mais um comentário de um internauta. Naquele vídeo lá, a passagem mais engraçada da Bíblia que eu acho, certinho? Então, é o seguinte. Naquele primeiro vídeo, eu mostrei ali qual é a passagem bíblica mais engraçada para mim. Quando, na lenda bíblica, o Deus hebreu conversa com Abraão. E Abraão começa a barganhar com o Deus hebreu, certinho? Essa passagem bíblica que eu falei naquele vídeo, ela está aqui, estou aqui com a Bíblia, ela está no livro de Gênesis, gente. O primeiro livro da Bíblia, certa Bíblia cristã. O livro de Gênesis. Gênesis capítulo 18. Aqui está o título do capítulo 18. Diz, o Senhor e dois anjos aparecem a Abraão. Eis o título aí, da lenda bíblica, certo? É, isso, gente, como já expliquei aqui, é lenda. Deus algum existe, o Abraão é um personagem lendário, e dois anjos aqui, anjos também não existem. O homem cria deuses, o homem cria anjos. O homem cria histórias, o homem cria personagens. Entendeu? Isso aqui é lenda. Só para que a coisa fique bem sedimentada, veja mais uma vez o trecho da conversa entre o padre português Joaquim Carreira das Neves e o escritor português, ateu José Saramago. Os dois se encontraram há muito tempo no canal de televisão portuguesa. E os dois conversaram ali sobre Bíblia, sobre lendas bíblicas. Então veja aí a pergunta que o Saramago faz ao padre e preste bem atenção na resposta do padre. Depois eu voltarei aqui, certinho? Vamos lá. Diga-me então, padre, o que é que fazia o Satã no encontro com Deus e os anjos? Aquilo tem puro e simplesmente aquilo, são imagens criadas. São imagens criadas, personagens criadas. Vamos lá ver, quando diz que são imagens... São personagens criadas. Quem escreveu aquele livro, quem escreveu aquele livro, se eu posso falar, quem escreveu aquele livro, faz aquilo que você também faz nos seus livros. Você cria imagens, cria personagens. Muito bem, você ouviu aí o ateu Saramago perguntando ao padre Joaquim Carreira das Neves, o que na lenda de Jó, que está na Bíblia cristã, porque na lenda de Jó, o que fazia ali o deus hebreu, o satanás e os anjinhos? E o que o padre diz a Saramago, hein? Você ouviu aí? O padre diz a Saramago uma coisa que Saramago já sabia. Saramago apenas perguntou para que o padre se manifestasse. O padre diz a Saramago que não existe esse negócio de Jó ali, não existe o deus hebreu ali se encontrando com o satanás, nem o satanás se encontrando com o deus hebreu, nem os anjinhos. O padre diz a Saramago que o escritor hebreu fazia o que o Saramago fazia em seus livros. O padre diz que o escritor hebreu criou aquela história e criou aqueles personagens, Jó, o deus hebreu e o satanás e os anjinhos, entendeu? O padre diz claramente que o escritor hebreu fazia a mesma coisa que Saramago. Criava histórias, criava personagens. E isso aí, gente, está em toda a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse. E é mais um exemplo aqui, o que eu mostrei naquele vídeo lá primeiro, não é? Muito bem, naquele vídeo lá eu mostrei, repito, Gênesis capítulo 18, quando na lenda o deus hebreu aqui se encontra com dois anjinhos e também com Abraão, certinho? O deus aqui quer destruir as duas cidades, Sodoma e Gomorra, certo? Mostrei isso naquele vídeo. A barganha, né? O Abraão conversando ali com o deus hebreu. Só que, gente, às vezes em um versículo da Bíblia, apenas em um versículo da Bíblia, você encontra várias nuances, sabe? Você encontra várias nuances. Isso apenas num versículo. Imagine em um capítulo todo. Então, naquele capítulo que está aqui de Gênesis, capítulo 18, em que o deus hebreu e dois anjos se encontram com Abraão, nessa lenda bíblica, eu mostrei aqui, nesse capítulo, que é grande, mostrei apenas o Abraão barganhando com o deus hebreu, certinho? Não mostrei outras coisas aqui, nesse capítulo 18. Então, o internauta que se apresenta aí, o internauta, vamos abrir aqui a página, o internauta Márcio Luiz, o nome dele. Então, há duas semanas, esse Márcio Luiz escreveu aqui, mostrando qual é a passagem bíblica preferida dele, engraçada. E ele diz aqui, ele diz assim, abre aspas, Márcio Luiz, o nome dele. Ele diz assim, abre aspas, Eustáquio, você já é engraçado estando sério, agora sorrindo, sorri junto com você. Mas, ainda acho mais hilariante a onisciência do deus Javé, nos versículos 20 e 21. Certinho? Então, ele diz aqui que, nesse capítulo de Gênesis, capítulo 18, no livro de Gênesis, melhor dizendo, capítulo 18, o Márcio Luiz diz que, também, nos versículos 20 e 21, o deus hebreu, que é o mesmo deus dos cristãos, nessa lenda, perde, mais uma vez, sua onisciência. E é verdade isso aí. É aquilo que o padre disse ao ser amago, gente. É aquilo que o padre disse ao ser amago. Ser amago, isso aqui não é história real. Isso aqui é uma história inventada pelo escritor hebreu. Criou essa história e criou também os personagens. Daí as infantilidades que vemos na Bíblia. Certinho, gente? Então, vamos aqui a essa parte do capítulo 18 de Gênesis. Porque, repito, naquele vídeo eu tratei, nesse capítulo aqui, apenas do Abraão barganhando com o deus hebreu. Aqui já é outra infantilidade bíblica, que é quando o deus hebreu aqui, na lenda bíblica, ele perde sua onisciência. Ele não sabe o que vai acontecer daqui a um milésimo de segundo. Certinho? Então, vou ler aqui a passagem indicada pelo internauta Márcio Luiz. Os versículos 20 e 21 do capítulo 18 de Gênesis. Gente, mais uma vez. Após assistir a esse vídeo, abra sua Bíblia e procure o capítulo e o versículo que eu indicar aqui. Procure, estude a Bíblia, gente. Analise a Bíblia. Faça estudos comparativos da Bíblia. Porque só assim você escapará da ganância de muitos espertalhões religiosos que estão de olho no seu dinheiro, em sua conta bancária, que enriquecem, que vivem uma vida maravilhosa por meio do seu dinheiro de dízimos, ofertas e doações. Então, leia a Bíblia que você aí ficará esperto. Certinho? Então, vou ler aqui a parte da Bíblia em que o Deus Hebreu, mais uma vez, perde sua onisciência. Ele não sabe o que está ocorrendo em Sodoma e Gomorra. Certinho? Então, vou ler aqui. Vamos lá. O livro de Gênesis, repito, é o primeiro livro da Bíblia. Você afasta a capa e aí já aparece o primeiro capítulo de Gênesis. Certinho? Então, vamos lá. Gênesis, capítulo 18, versículos 20 e 21. A passagem indicada pelo Márcio Luiz. Então, está escrito assim. Disse mais o Senhor. Aqui na lenda, o Deus Hebreu falando. Disse mais o Senhor. Com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado. E o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se, de fato, o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E, se assim não é, sabeloei. Entendeu, gente? Nos versículos 20 e 21 do capítulo 18 de Gênesis, O Deus Hebreu, mais uma vez, perde a onisciência. Ele não sabe se realmente o povo de Sodoma e Gomorra é um povo pecador. Então, o Deus Hebreu, que é o mesmo Deus dos cristãos, ele diz aqui que vai descer do céu, vai dar uma descida para a terra, vai descer do céu e vai visitar a cidade de Sodoma e a cidade de Gomorra para ver se realmente o povo ali é um pecador. Porque chegou esse clamor ao Deus Hebreu. Entendeu? O Deus Hebreu sentiu que o povo de Sodoma e Gomorra era um povo pecador. Ele sentiu apenas. Mas ele não está, ele está em dúvida, ele não sabe se realmente esse povo é pecador ou não. e aí o Deus Hebreu diz aqui em versículos 20 e 21 do capítulo 18 de Gênesis, o Deus Hebreu diz que para ter certeza disso, ele descerá do céu e vai visitar cada cidade. Vai visitar Sodoma, vai visitar Gomorra para ver se realmente o povo é pecador. E aí o mesmo Deus, o próprio Deus diz, eu terei que descer dos céus para verificar se realmente o povo é pecador. Porque só indo a Sodoma e Gomorra é que eu saberei realmente. Porque se o povo é pecador, vou destruir as cidades. Se não for, não destruirei. Entendeu, gente? Você vê a infantilidade da narrativa bíblica. Porque isso aqui, gente, não é história real. Como o próprio padre falou ao Saramago, isso aqui é uma criação do escritor Hebreu. Ele inventou essa historinha aqui, que é muito ingênua, e inventou também os personagens aqui dessa historinha. Inventou aí o Deus Hebreu, os dois anjinhos e o Abraão. Entendeu? Gente, o homem cria deuses conforme sua cultura. E o homem cria deuses conforme sua personalidade. O homem, quando ele cria deuses, ele coloca várias qualidades e defeitos nesses deuses. É por isso que os deuses têm defeitos. Porque o homem joga, transfere para os deuses sua característica. O Deus Hebreu, o Deus da Bíblia cristã, era um Deus nômade. Por quê? Porque o povo que criou esse Deus era nômade. O Deus da Bíblia era um Deus violento. Por quê? Porque o povo Hebreu, igualmente a outros povos, também era um povo violento. O povo, o Deus da Bíblia, era um Deus intolerante, que não aceitava a crença religiosa dos outros. Por quê? Porque o povo Hebreu que criou esse Deus era um povo também intolerante, que não respeitava a crença religiosa dos outros povos. Entendeu? Aí passou essa doença para o Deus Hebreu. Entendeu? O homem cria deuses à sua imagem e semelhança. Todos os deuses têm características humanas. Você entendeu? Então, o homem cria deuses e coloca nos deuses características humanas que são próprias do homem, que são inerentes ao homem e características próprias dos deuses. Então, as características próprias dos deuses, que são aquelas características que o homem não tem, por exemplo, a onipotência, o homem não tem, a onisciência, o conhecimento de tudo, o homem não tem, e a onipresença, estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, essas três características, onisciência, onipotência e onipresença, não são características dos homens. Os homens colocam essas características nos deuses. só que quando os homens vão narrar algum fato criado em relação a esses deuses, aí os deuses perdem todas essas características. É por isso que o Deus da Bíblia aqui, o Deus dos cristãos, ele perde sua onisciência, ele perde sua onipotência, ele perde sua onipresença em toda a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse. E aqui é um caso bom indicado pelo internauta Márcio Luiz. Ele diz com certeza que o Deus hebreu em Gênesis capítulo 18 versículos 20 e 21 mais uma vez perde sua onisciência. E ele tem toda a razão. O problema, gente, é que as igrejas enganam os fiéis. Livros religiosos enganam os fiéis dizendo que Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Quando você vai ler a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse, aí você descobre essa mentira. Certinho? Entendeu? Então, aí, mais uma passagem bíblica bastante engraçada. Essa aí, indicada pelo Márcio Luiz. Portanto, aí, mais um vídeo e muito obrigado.